Ricardo Boulard e Marcelo Moreno na grande área. Mike, cruzamento pro Marcelo Moreno! Braço do Cruzeiro! Grande passo, sensacional, na ponta direita. Pena turma, Edilson, cruzou pra grandeira, pingou, ao chico, no gato, é só pra baixo, 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 é só pra baixo. Pena turma, é só pra baixo, é só pra baixo, é só pra baixo, é só pra baixo.